Fala aí, brother! Tá começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast pra quem quer mais margem, recorrência e escala. E hoje a gente tá finalizando a nossa série de quatro encontros só, Luca. E a primeira coisa, antes de eu começar no conteúdo, que é mais um desista pra você, né? Você que já desistiu do mercado digital, né? Na verdade, não desistiu, porque se você tivesse desistido, você não tava ouvindo esse podcast. Caso você não tenha ouvido o primeiro podcast e depois você volta, escuta lá. Mas não agora, porque senão é capaz de você não voltar aqui e nem ouvir esse, tá bom? O segundo é sobre desista da sua ideia, né, cara? Onde eu te desafiei a desapegar da sua ideia e ir pro mercado. E o terceiro foi desista de começar do zero todos os meses. E se você chegou até aqui, ouvindo todos esses episódios e não parou no meio do caminho, é momento de você desistir de andar sozinho, cara. É isso. Desista de andar sozinho. Isso é o que eu trouxe e é o que eu quero trazer pra você aqui. Por quê? Porque, cara, no mercado digital, ninguém que cresce, que se desenvolve, que evolui, que gera resultado consistente, gera resultado sozinho. Sabe aquele mito do empreendedor solitário e tudo mais? Então, cara, é só um mito mesmo. Não existe essa realidade. As pessoas que crescem, as pessoas que se desenvolvem, as pessoas que evoluem no mercado digital, são pessoas que escolheram desistir de andar sozinho. E hoje eu tenho essa convocação pra você. E por que você deveria desistir de andar sozinho? Primeiro é entender que o ser humano é um ser social, né? O ser humano, ele nasceu em comunidade, ele cresce em comunidade, ele se desenvolve a partir de comunidades. E querer resistir a isso é resistir contra a natureza do ser humano, tá bom? Então não resista contra a natureza do ser humano. Se alinhe à natureza do ser humano. Entenda que, cara, é mais fácil você avançar sozinho. Então desista, cara, se renda a aprender com outras pessoas, a aprender com alguém. Se renda a ouvir pessoas mais experientes, né? E quando eu falo de desistir de andar sozinho, eu lembro de uma coisa que é muito interessante, que eu acredito que vai gerar bastante valor pra você. Eu tava num evento, né, do mercado digital. E eu sempre vou a bastante eventos, eu gosto bastante, né, de ir em eventos internacionais. Pra estar sempre, cara, entendendo o que tá acontecendo lá fora. Tá presente também, desenvolvendo, né, os relacionamentos com internet marketers gringos e tudo mais. Enfim, é algo que eu escolho fazer pra... Porque isso traz mais valor pro meu negócio, traz mais valor pros meus clientes e tudo mais. E eu tava num evento, cara, de marketing digital e tive a chance de estar numa sala. Eu paguei lá um acesso VIP, né? Normalmente em eventos assim eu costumo investir pra ter mais acesso, tá? É uma coisa que eu valorizo, então eu gosto sempre de pagar o VIP e acessos mais privilegiados e coisas desse tipo, né? E eu paguei lá o acesso VIP e tava num restaurante onde ia ter esse... Um jantar lá, o jantar VIP, normalmente eventos assim tem isso, né? E nesse jantar VIP tinha um momento de perguntas e respostas com os especialistas ali. E um dos caras que tava lá era o cara, assim, um dos caras mais tops do mercado digital americano, sabe? O cara que já tem, sei lá, mais de vinte e poucos anos no mercado internacional. Muitos e muitos resultados. E eu vi ali uma chance de poder fazer uma pergunta pro cara e tudo mais e eu perguntei, né? Teve um momento ali de Q&A, né? E eu fui e perguntei, cara. Eu fiz uma pergunta pra ele e a pergunta que eu fiz pra ele foi o seguinte. Fale assim, cara, se você pudesse voltar no tempo, né? Vários anos no tempo, né? Vinte anos ou X anos. Não lembro agora exatamente quantos anos, né? Mas se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra você mesmo quando você tava começando. Qual o conselho que você daria, né? Eu fiz essa pergunta pra ele. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu... Primeiro ele elogiou, né? Ah, boa pergunta, não sei o que e tal. E aí ele falou assim, Eu investiria o que fosse necessário para estar do lado de pessoas que alcançaram objetivos que eu desejo alcançar. Ele falou isso. E aquilo ali me marcou. Por quê? Porque aquilo ali foi um soco, cara. Um knockout no desistir de andar sozinho, né? O que ele falou foi, cara, pague pra você antecipar o teu aprendizado. Pague pra você dar passos aprendendo com quem já avançou mais do que você. Não só mais do que você, mas já alcançou resultados que você almeja alcançar. Na sua vida, no seu negócio, naquilo que você tá construindo. Dentro do ambiente que você tá construindo, que você tá aprendendo. Paga! Para de ser mesquinho e de querer fazer tudo sozinho. Sacou? Escolhe desistir de andar sozinho, cara. Foi isso que ele falou pra mim. E hoje eu tô podendo virar pra você e falar isso pra você. Cara, desista de andar sozinho. Você não vai conseguir atingir os resultados acima da média no mercado digital se você não desistir de andar sozinho, cara. Se você não se curvar e for humilde para aprender com pessoas que estão em... Que tem mais resultados que você ou que estão em um nível de resultado naquilo que você tá querendo aprender acima de você. E essa humildade, ela é poderosa. Quando você escolhe desistir de andar sozinho, várias possibilidades começam a abrir na sua frente. E você começa a enxergar aquilo que você não estava enxergando. Você começa a enxergar pontos cegos, né? Até porque se fosse fácil enxergar pontos cegos. Se pontos cegos não fossem fáceis de você enxergar. Eles não seriam pontos cegos, né? Eles seriam pontos fáceis de ver, sacou? Então só é um ponto cego porque você não consegue ver, né? E aquilo que falta para você atingir o resultado que você tá buscando, muitas vezes é um ponto cego que alguém de fora, que já passou por aquilo que você tá querendo, ou que já alcançou resultados parecidos com aqueles que você tá buscando, conseguem te mostrar. E às vezes parece que é como um passe de mágica, destravar aquilo que você tá travado e te levar para um momento de aceleração e te levar para um lugar de maiores resultados e de maior crescimento. Então meu conselho para você, minha recomendação para você é escolha desistir de andar sozinho, beleza? E se você quiser seguir esse conselho, eu vou te dar um caminho para isso. Qual que é o caminho que você pode andar para começar a deixar de andar sozinho? Você vai acessar um site chamado revoluçãodarecorrencia.com.br e lá você vai acessar um conteúdo gratuito meu. E nesse conteúdo gratuito, pós esse conteúdo gratuito, eu te dou um caminho para que a gente possa, inclusive, caminhar junto, caso faça sentido para você. Beleza? Então fica aqui o meu convite para você acessar revoluçãodarecorrencia.com.br e a gente se vê lá. E é isso aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, clica aqui, tem um botãozinho para você se inscrever, tá? Faz sua inscrição no canal do YouTube, deixa um like nesse vídeo, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, compartilha com amigos e tudo mais. E se você tiver um feedback, cara, sobre essa série solo, né? Se você gostou, cara, deixa o feedback aqui nos comentários também. Fala para mim, cara, gostei dessa série, quero que você faça mais episódios solo ou não. Volta só para o bate-papo lá, onde você faz o bate-papo junto com o Torres, com o pessoal da equipe e tudo mais. Eu queria ouvir você. Ah, gostei dos dois formatos, dá para intercalar e tudo mais. Então, assim, eu queria ouvir vocês também sobre isso, beleza? Então é isso. Um grande abraço. Desista de andar sozinho. Valeu.